O pãozinho tá duro? Bota na água. Molha a mão, passa no pão. A melhor forma de deixar ele macio de novo é no forninho. 200 graus, deixa aí um pouquinho, fica de olho, hein? Pra não queimar. Quando perceber que ficou douradinho assim, tá bom. Pode tirar. Uh, tá quente, tá bom. Super maciozinho. Dá pra fazer no micro-ondas também, por cerca de 30 segundos. É mais rápido, mas ele fica molenga. O melhor jeito é no forninho. Tá bom?